O livro de Êxodo fala uma das coisas mais importantes, gente, é... Êxodo significa saída, né? A saída do povo do Egito. E depois que José morreu, José foi governador do Egito, né? Ele ficou... toda a família dele ficou lá no Egito. E depois daqueles sete anos de seca, né? Ele chamou a família dele toda, Jacó e os doze filhos de Israel, né? Que representam as doze tribos de Israel, foram morar com José no Egito. Então, José morreu e a família continuou lá. E eles se multiplicaram, né? Prosperaram lá, como diz a promessa de Deus para Abraão e para sua descendência. E aí entrou um rei que era muito ruim, esqueceu de todo o passado de José e eles se tornaram escravos. Se cumpriu aquela profecia que falei lá no livro de Gênesis, né? Que eles passaram quatrocentos anos, ou eram quatrocentos e trinta anos, catílios lá no Egito. E aí Deus enviou Moisés, né? Moisés foi salvo, né? Das águas do Nilo, pela princesa, morou no palácio, né? Foi treinado com estratégia para estratégia de guerra, foi treinado em cruzação, com toda sabedoria. Quarenta anos no palácio. E depois, quarenta anos no deserto. Quando ele lá defendeu um hebreu, ele causou a morte de um egípcio e ele teve que fugir. E lá ele casou, né? Lá com a medianeta e Gênesis, o seu sou, foi muito bom, ajudou ele. Só não passou de ovelha no deserto. Um dia ele estava sorrindo as ovelhas lá no deserto, no Monte Sinai, no Monte Orega. E Deus fala com ele. Porque o povo estava clamando e Deus enviou o libertador. Moisés foi o libertador. Então, Moisés disse a Deus que não tinha como falar, não sabia falar. E aí, gente, Deus mandou, disse para Arão, seu irmão Mazé, seu portavoz dele. E aí ele foi e teve todo aquele processo, que todo mundo já sabe, nas dez pragas do Egito. Mas o faraó não amoreceu o coração, até que teve a última praga, que foi a praga dos primogênitos. E os filhos dos hebreus, nenhum morreu, porque colocou o sangue nos umbrais da porta. E ali, quando o anjo da morte passasse, significa ali que ele estava protegido pelo sangue. Ali já simbolizando o sangue de Cristo. E acredita em Jesus que ele morreu na cruz e pelo seu sangue precioso nós somos salvos. Então, já simbolizava a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Então, é maravilhoso, gente, o livro. E teve a travessia no Mar Vermelho, né? Teve, Deus mandou pão no deserto, ela mandava pão. Mas já simbolizando o pão que venceu do céu, Jesus Cristo é o pão da vida. Mandou o codornizio, né? Que foi reclamado as palmeiras de carne lá do Egito. O povo reclamava de tudo, gente. Murmurando, o povo murmurava o tempo todo. E aquela murmuração era contra Deus. E até que o pior teve quando Moisés foi falar com Deus, já nos 40 dias, 40 noites, para Deus passar todas as instruções, como devia fazer, os mandamentos, como devia ser, né? Porque Moisés também foi um legislador. Como deveria ser para construir o santuário, né? O cabernáculo onde Deus ia habitar. Aí, quando Moisés desceu, gente, depois que estava lá, eles tinham feito o desejo de ouro e estavam adorando o desejo de ouro. Então, assim, esse povo sempre foi... Todos nós, né? Somos ingratos, gente. Nós não merecemos. Se não fosse a graça de Jesus, nós não merecemos a salvação. É por meio da graça de Jesus. E aí, né? E termina o que eu quero dizer para você que... Então, uma coluna de nuvem para proteger aquele povo de dia e de noite, né? Então, a gente fica debaixo dessa mão de Deus, né? Que representamos pela palavra dEle. Com certeza, tudo dará certo. Não murmure. Dêem que você esteja passando pelo deserto. Vai passar. Vai passar. Beijo no coração de Deus. Beijo no coração de Deus.